Existirá em todo porto tremulara a velha bandeira da vida Acenderá todo o farol e iluminará uma ponta de esperança E se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina Demolirá, toda certeza vã não sobrará, pedra sobre pedra Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo Não deixasse de mim, desafiando de vez a noção Na qual se crê que o inferno é aqui Existirá e toda raça então experimentará Para todo mal pagura